Olá, meu anjo, bem-vindo, meu tudo. Fala aí, meu brother, meu camarada. Seja bem-vindo a mais um vídeo de hoje do canal do Cine13. E hoje o vídeo aí é do Geek City 2019, que eu vou dizer pra vocês que eu gostei muito. Foi a minha primeira vez no evento e eu achei bem legal. Ele é bem diversificado. Levei meu filho, então assim, tem espaço pra criançada. É muito divertido. Em todos os dias que eu fui, temos eventos diferentes, estandes diferentes. Então a diversividade foi muito boa e isso foi bem legal. Devo dizer pra vocês que uma das presenças, assim, eu acredito, mais esperadas, que é o ator da série Vinx, Alex Rog Anderson. Foi um espetáculo de simpatia. Eu gostei muito dele. Ele se disfarçou de La Casa de Papel, então assim, ainda pôde desfilar ali pelo evento. Lembrou muito aí, quem se lembra aí de Will Smith, em 2017, na CXP, que ele se disfarçou de Org. Então assim, já me veio à mente. Então assim, foi muito legal. Ele interagiu muito. Ele brincou de um videogame lá, de corridas lá, então muito legal. Ele interagiu na parte de robótica, junto com o amigo dele. Ele perdeu algumas vezes. Segundo ele, umas sete. Acho que venceu uma ou duas ali. Tem o vídeo dele no nosso canal, que você pode estar conferindo também. Então assim, eu achei muito legal. A gente conseguiu tirar aquela foto com ele. Ele é muito simpático, gente. Eu percebi ele simpático com todo mundo. Tanto na parte de tirar fotos, de autógrafo. Então assim, distribuiu simpatia. É um cara que eu acho que... Eu não sei se de repente a gente não pode dar por conta do talento. Mas assim, quando a pessoa tem simpatia e talento, poxa, é uma coisa fantástica. Nem todo mundo tem as duas. Então assim, ele tá de parabéns. Desejo a ele muito sucesso aí. Que infelizmente a série chega aí, na sexta temporada, chega ao final. Mas eu espero que... Ele tem projetos ali, de fazer ainda uns três filmes. Então assim, a gente espera, eu como fã e vocês também, de ver ele nos seus próximos trabalhos. Então assim, é um cara que é merecedor e eu espero ficar na torcida aqui. De repente vai estar fazendo um filme sobre uma crítica dele, uma crítica de algum filme dele, né? E torcer aqui, que é um cara que eu acho merecedor, realmente um espetáculo. Eu achei ele maravilhoso. Acho que essa palavra resume tudo. Vamos lá, gente. Teve muita coisa no evento. Teve o Bikman. Tem o show do Bikman. Também distribuiu simpatia. Foi muito legal o show dele. Eu adorei. Gostei também da presença dele. Cosplay tem... Cosplay é fantástico, gente. Então assim, tinha bastante gente pra tirar foto. Gente que trabalhou realmente muito na fantasia. Fica aqui o meu abraço. Meu muito obrigado pela simpatia também. E, gente, o que eu posso dizer assim que... Pra você que de repente perdeu, Se programe pra ir no próximo evento, em 2020, Que vale muito a pena. Esse evento só tende, eu acredito, a crescer A cada evento que ele tá tendo. Então assim, como foi a minha primeira vez, Eu gostei muito. Gostei da estrutura. Gostei dos espaços, dos estandes. Então assim, foi muito bem diversificado Pra criancinhas, né? Mais novas, mais velhas. Então assim, tinha muita coisa boa Pra gente poder aproveitar em todos os dias. Então assim, foi fantástico. Pena que nos dois dias choveu pra caramba. A gente tomou chuva, infelizmente. Teve esse último dia de hoje. No domingo foi chuva a tarde toda. Começou ali pelas quatro horas da tarde, choveu. Mas pra quem tava dentro do evento, Só assim a chegada e a saída, assim, Que complicou um pouquinho. Mas, gente, foi muito bom. Foi muito fantástico. Fica aqui meu agradecimento ao Geck City. Foi muito bom. Meus parabéns pra vocês. Pela organização do evento. Pela diversidade que teve o evento, tá gente? E pra você, se prepara, cara. Meu anjo. Não deixa de confiar esse evento. De vir pra cá, né? E fazer parte desse evento nerd fantástico aqui. O maior dos eventos do sul do Brasil, tá gente? A nossa crítica fica por aqui. Tá gente? Por favor, gente. Se inscreva no canal. Deixa o like. Vocês sabem que isso ajuda muito, tá gente? Deixa comentários. O que você achou do evento. O que você achou da nossa pequena premissa aqui do que nós achamos do evento, tá gente? Obrigado. Quebra tudo. Até a próxima aí. Tchau. Tchau. Tchau.